Música E quer a palavra e eu vou saber o que E quer a palavra e eu vou saber o que 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 A palavra e eu vou saber o A palavra e eu vou saber o que A palavra e eu vou saber o que A palavra e eu vou saber o que